Frente a novos desafios, enxergamos aprendizados. É um período novo, inédito, mas também de muito trabalho. A gente tem conseguido, graças às ferramentas tecnológicas, estarmos mais próximos que nunca. A gente tem se reunido todos os dias, a gente está muito próximo dos nossos clientes. Temos feito serviços de inteligência, mandado para nossos clientes roteiros e boletins, relatórios, pesquisas, estudos. Temos promovido campanhas institucionais para os nossos clientes, ajudado os nossos clientes a pensar no regresso, a pensar no futuro, a pensar na ressignificação das suas marcas, das suas relações com os públicos de interesse. Ajudamos muito a conceber, divulgar e materializar as doações e apoios e ações sociais. Estamos muito próximos da nossa gente, procurando dar toda a condição de trabalho, conforto e proximidade. Também a gente tem feito um dashboard de redes sociais com toda a evolução da comunicação dessa pandemia, o reflexo nas marcas, o reflexo no posicionamento, o reflexo na economia. Temos promovido cafés virtuais com os clientes, com nossos especialistas em política, em saúde, em comunicação, em economia. Temos procurado fazer análise de qualidade, temos procurado manter a proximidade, temos procurado expor os nossos clientes nos melhores meios de comunicação e, principalmente, temos procurado fazer o nosso papel social. Nosso papel social, como agência de comunicação, é boa informação, informação de qualidade. Todos os dias, mais de 80 pessoas vão em mais de 200 sites para trazer o que de mais importante aconteceu naquele dia, evolução da pandemia, o que os governos estão fazendo, o que as empresas estão fazendo, como que a sociedade está reagindo. Esse é o momento de inflexão na nossa sociedade. É o momento de inflexão na humanidade. E a gente está muito atento, com os olhos abertos, com a atenção toda voltada para qual será essa transformação. A gente tem certeza que o mundo não vai virar do avesso, mas também que ele não vai ser igual. E a gente está muito atento, com muito conteúdo, com muito estudo, com muita atenção, com muito trabalho para poder descobrir, junto dos nossos clientes, onde essa jornada vai dar. E, principalmente, para estarmos lá, juntos deles, quando isso chegar. O importante também é solidariedade, é olhar para o lado, olhar para quem precisa, é poder ajudar. E a gente está fazendo a nossa parte. 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 Obrigado.